Muito boa tarde, Cíndia Amaral. Olha só, surgiu um boato de que o antigo dono da Nova Breves teria pedido os terrenos de volta e a Prefeitura de Breves emitiu uma nota aos moradores onde explica a situação e diz que a área já foi desapropriada pela Prefeitura e não há mais nenhuma chance de um antigo dono reaver. O terreno é do município. O trabalho de mediação e de registro dos terrenos deve ser intensificado com o objetivo de a Prefeitura poder expedir os títulos de doação aos moradores nos próximos meses. Sobre o posto de saúde, a Prefeitura apenas aguarda a resolução da parte burocrática junto ao Ministério da Saúde para marcar a data da inauguração e entrega dos serviços à comunidade. A Prefeitura também informa sobre todo o esforço que tem sido feito junto ao governo do Estado para garantir a conclusão das obras de pavimentação da PA 159 que beneficia, dentre os outros, diretamente as famílias que ali residem. Além desses benefícios, estão também no planejamento da gestão atual a construção de uma escola de ensino fundamental para atender os alunos do bairro. Então são essas as informações sobre a nota emitida pela Prefeitura e eu volto com você aí no estúdio, Cinti. Obrigado. Obrigado.